Olá, tudo bom? Sou professora Alcejane da disciplina de arte, tá? A professora hoje vai falar com vocês um pouquinho sobre o retrato, a origem histórica, tá? Dentro, obviamente, da arte renascentista, tá bom? Então vamos lá. Primeiro vou falar um pouquinho sobre o corpo humano, ok? Porque o corpo humano, ele é essencial em relação quando se fala em retrato. Vocês vão entender por que o corpo humano. O corpo humano soma as formas, proporções e seu funcionamento sempre desperta a curiosidade dos homens. É uma máquina perfeita, que opera por anos e anos. Tem pessoas aí que vivem 110 anos, 104 anos, até mais. O corpo humano, ele realiza diversos processos de forma simultânea, tá? Por exemplo, rir, conversar, brincar, andar, correr, né? Expressar emoções. E o corpo humano, ele é um objeto de estudo e de inspiração para muitos artistas, tá bom? Então, assim, o Homem Vitruviano, que vocês vão ver um pouquinho mais pra frente, tá? É uma das obras mais famosas no estudo artístico relacionado ao corpo humano. E quem desenvolveu mais essa obra foi este cara que vocês estão vendo aí no vídeo, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci foi um dos maiores artistas na história da arte. Não só na história da arte, mas também na matemática, na filosofia, na arquitetura, no urbanismo, na engenharia, na botânica. E, interessante, que Leonardo da Vinci, ele deu uma apurada, bem, vamos dizer assim, aprofundada na investigação sobre a proporção do corpo humano, tá? Acompanhe com a professora a leitura desse próximo slide. Aí, ele fala bem claro, ó, o Homem Vitruviano, buscando entender quantas posições do corpo humano são representadas e em quais figuras geométricas, da Vinci, que é Leonardo da Vinci, né? Inseriu a representação do corpo humano, comprovando suas relações com a proporção. Daí, no próximo slide, fala bem assim, o Homem Vitruviano e as proporções humanas. O Homem Vitruviano foi encontrado nas anotações de Da Vinci, que é Leonardo da Vinci, né? Sua importância está no estudo detalhado sobre as proporções do corpo humano. Então, o que é que quer dizer? O Homem Vitruviano, tá? Ele representa, igual vocês estão observando na imagem embaixo, um corpo humano masculino com proporções que seguem o ideal de beleza romana, demonstrando, segundo os estudos de Vitrúvios, que todas as medidas das partes do corpo humano têm uma proporção aproximada. Então, esse nome, né, que vocês estão vendo aí de Homem Vitruviano, veio desse cara aí que vocês estão vendo nesse próximo slide aí. Vitruv era quem? Tá aí, ó, acompanha com a professora. É uma arquiteto romana que escreveu uma obra sobre arquitetura, que é referências até o dia de hoje, tá? Então, o que que Leonardo fez? Ele pegou os estudos de Vitrúvios e analisou em relação ao corpo humano. Se vocês observaram no slide anterior, o Homem Vitruviano tinha um círculo e um quadrado. Então, o que que Leonardo da Vinci fez? Ele encaixou os estudos de Vitrúvios na parte de arquitetura no corpo humano. Então, o que aconteceu? A relação da proporção de Leonardo da Vinci representa no corpo humano também pode ser encontrada aonde? Quem imagina aonde pode ser encontrado esse estudo que Leonardo da Vinci aprofundou? Aonde será? Na natureza. Por exemplo, nos insetos, nas colmeias, na estrutura dos vegetais e assim por diante, tá? Então, essa era a nossa aula de hoje. Foi bem rapidinha. Espero que tenham entendido. Bom estudo a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigado.